A tramitação da PEC da transição entra em semana decisiva no Congresso Nacional. Amanhã, os líderes das duas casas devem se reunir e o texto pode ser votado no plenário do Senado na quarta-feira. A expectativa do governo eleito é de que a PEC seja votada na quarta-feira, após reuniões de líderes no Congresso. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o líder do PT na Câmara falaram sobre a PEC da transição. Você tem colégio de líderes na terça, tanto com a oposição, tanto com a situação. Então, a terça é um dia que tem muitas reuniões, já é tradicional as reuniões. Então, esses fóruns, eles estão preparados para esse debate. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora, não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. O presidente eleito defende aumento do salário mínimo, além da inflação para trabalhadores e aposentados. A mudança está prevista na PEC da transição. Lula também avalia que o crescimento da economia deve ser repartido com toda a sociedade. Não adianta o PIB crescer 10% e o povo não participar desse crescimento. Aliás, o povo participa no crescimento do PIB. Mas, para comer, o que esse PIB permite, o povo não participe. Então, nós queremos que o povo participe. De acordo com Lula, não há previsão de anúncio de ministros antes da diplomação, marcada para 12 de dezembro, no Tribunal Superior Eleitoral. As reuniões com partidos e lideranças seguem em Brasília, inclusive com siglas que não participaram da chapa da candidatura. Eu não escolhi ministro ainda. Eu estou num processo de conversa com todas as forças políticas. A gente tem que conversar com os deputados eleitos. A gente tem que conversar com os senadores eleitos para que a gente possa construir as mudanças que nós precisamos fazer no nosso país.